O ônibus capota e deixa 5 mortos e 17 feridos na rodovia Rio Santos. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã de hoje. Um ônibus fretado que transportava trabalhadores capotou próximo à cidade de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Houve um congestionamento de 10 quilômetros. Os feridos foram encaminhados para três hospitais da região. Ainda não se sabe o que motivou o acidente. Invasores removidos do terreno da Companhia Telefônica Oi, em Novo Engenho, no Rio de Janeiro, protestaram pela manhã em frente à sede da prefeitura. Cerca de 300 manifestantes bloquearam o trânsito na região. Houve tumulto e guardas municipais jogaram bombas de gás para dispersar o grupo. Uma pessoa foi detida e uma criança de 5 anos passou mal por causa da fumaça e foi hospitalizada. A vereadora Heloísa Helena, do PSOL, prestou depoimento hoje sobre assalto na casa onde ela mora em Maceió. Quatro homens armados invadiram o local e feriram o filho dela com golpes de tesoura e coronhadas. O rapaz foi socorrido e passa bem. Os criminosos levaram apenas um celular e uma carteira. Até agora, ninguém foi preso. Os trechos alagados da BR-364 entre Rondônia e o Acre foram liberados para o trânsito de veículos após dois meses de interdições. No distrito de Jaci, Paraná, em Rondônia, a lâmina de água sobre a pista baixou 66 centímetros. As balsas que operavam na região foram desativadas. A cheia histórica do Rio Madeira deixou 30 mil desabrigados na região metropolitana de Porto Velho. Vamos fazer um registro do Facebook. O Naldo Aquino está criticando a gente aqui, a bancada. Como ficou o caso do rapaz que atiraram o Rojão, que matou o jornalista? Ninguém ouve mais nada nos telejornais. Na verdade, é crítica nos telejornais, né? Vila, vamos rapidinho sobre essa ação. Os dois estão presos, os dois foram acusados, como é sabido. Tentaram obter a abeascova de seus defensoras, não foi concedido. E o processo está seguindo, tal. Eu acho que aí o caminho está absolutamente correto, tal. Eu queria só colocar rapidamente uma questão em relação à vereadora Heloísa Helena. Isso é atentado político. Alguém que invade a casa, faz uma agressão desse tipo. E a gente sabe que em Alagoas a política se resolve na bala. Isso é muito grave e a gente espera que, muitas vezes, as autoridades locais não têm nem condições de apurar efetivamente atentados como esse. Mas é claramente um atentado político que merece o repúdio, acho que todos aqueles que defendem a democracia. E a gente espera que as autoridades de Alagoas tomem efetivas providências e descubram. Porque isso é claramente sentido político. E aí, Alagoas? Olha, eu, infelizmente, não tenho dados, a não ser esse que obtive agora. A Heloísa Helena é uma política muito combativa. Ela tem adversários políticos muito sólidos lá. Ela se lançou candidata ao Senado agora e deve estar desafiando alguns interesses lá. Então, é bem possível que possam ter feito um atentado contra a família dela e simulado que fosse uma questão de roubo. Tudo é possível. Então, fica o benefício da dúvida e a Heloísa tem que ter a proteção do Estado. Procura por crédito entre as famílias de baixa renda cai 25% este ano. Nos três primeiros meses do ano, a demanda por crédito recuou 3,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Somente em março, o recuo foi de 7,5% em comparação com o mesmo mês de 2013. A queda foi ainda mais intensa para pessoas com renda até R$ 500 mensais. No trimestre, recuou 7,6% e em março, 25,1%. É a maior retração desde o início das medições, em 2008. Segundo a Serasa, a queda é resultado do aumento da inflação nos três primeiros meses do ano. E também as altas seguidas dos juros da taxa Selic, hoje em 11% ao ano. Diante das notícias de inflação, todo mundo se retrai mesmo. Você puxa a taxa Selic lá para cima, fica mais caro o crédito, você inibe o consumo. É a velha fórmula que me parece que não é absolutamente eficaz de querer controlar a inflação. Agora, por outro lado, as famílias são endividadas, todos os pesquisas mostram isso, e a inflação é evidente. Quem vai a supermercado de feira e não vê a inflação deve estar em outro mundo. Só uma observação. No Japão, para incentivar a economia, a taxa de juros é zero. Olha, no Brasil, para incentivar a economia, a taxa de juros da Selic é 11%. Isso é um negócio absurdo. Só que no Brasil tem deflação. No Japão tem deflação. Pois é, é difícil de entender. Nos Estados Unidos também, a taxa de juros para estimular a economia é zero. No Brasil, é o país dos banqueiros. É o país dos banqueiros, não é possível outra coisa. Uma escola da França adotou uma medida inédita para tentar descobrir o culpado de um crime sexual. 527 pessoas vão ter que fazer exames de DNA através da saliva para que a polícia investigue quem estuprou uma estudante de 16 anos. A aluna foi atacada em outubro do ano passado durante um apagão numa escola católica no sudoeste do país. Ao todo, 31 professores, 21 empregados e 457 alunos terão que fazer o teste, incluindo os menores de idade. Quem se recusar será apontado como suspeito. A decisão inédita foi determinada pela justiça, porque a polícia não conseguiu encontrar o culpado pela investigação tradicional. Os resultados só serão divulgados em junho. O Ayrton, aqui no Brasil, você é advogado, me dá uma aula de direito aí. Não se pode produzir prova contra si. Aqui poderia fazer isso? Exigir todo mundo que fizesse o teste de DNA? Veja, é um direito de cada um de nós não produzir prova que possa atingir a nós mesmos, não é? Então, isso está celebrado. Agora, no caso do DNA, quando alguém se recusa a fazer o exame de DNA, ou até um exame desses, bafômetros, as coisas todas, o pressuposto é a culpabilidade, é a responsabilidade. O caso mais recente é o caso do ex-vice-presidente Zé de Alencar, que se recusou a submeter a um exame de DNA para verificação da paternidade requerida por uma senhora de Minas Gerais. O tribunal acabou condenando o Zé de Alencar e determinando o reconhecimento da paternidade, e a senhora está se habilitando com todos os direitos de herdeira na fortuna dos Alencar. O grupo terrorista ligado à rede Al-Qaeda ataca terminal rodoviário e mata 71 pessoas na cidade de Abuja, na Nigéria. Ao menos 124 ficaram feridas e foram levadas para hospitais da capital e outras cidades da região metropolitana. O presidente nigeriano, Goodlock Jonathan, visitou o local dos ataques e culpou o grupo islamita Boko Haram. A capital da Nigéria é alvo frequente desses militantes. Em 2011, um atentado contra um prédio da ONU matou 26 pessoas. Os últimos dias têm sido marcados pela violência no país africano. Neste domingo, há menos 60 pessoas morreram no estado de Borno. Os atentados ocorreram em Amshake e em aldeias ao redor do distrito de Bama. Homens em carros e motos atacaram a população com bombas e saquearam as comunidades. Daqui a pouco, o estágio da abertura da Copa do Mundo também será entregue inacabado. E mais, Itu, cidade do campeão paulista, deu pontapé inicial no movimento republicano. É a prova, o é, que van. Na altura, sempre esta abertura da Copa do Mundo também será aspiring.